Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo, boa madrugada meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês uma linda conversa, uma conversa extremamente proveitosa e agradável que tivemos lá na ilha do Rodeador, na comunidade quilombola de Rodeador, em frente à ilha do mesmo nome que vocês estão vendo aí agora, com os nossos amigos Bida, que vocês já viram em programas anteriores, e com o nosso amigo Oswaldo Popular Dula, um dos pescadores mais antigos e segundo informes de vários companheiros de profissão dele, um dos pescadores mais bem sucedidos aqui na beira do Rio São Francisco, na região aqui de Pedra de Maria da Cruz e de Januária, Minas Gerais, Brasil. O Dula, no dia que estivemos lá, estava com o pé lá meio machucado, mas nos concedeu lá um momento muito agradável, uma conversa bastante proveitosa. Vamos lá ver um pouquinho dessa nossa conversa com o Dula? Dula, futuramente, pretendo voltar até lá para conversar mais com esse cidadão. Vamos lá, moçada! Aqui é uma pessoa que mais conhece esse rio aqui, que é o senhor Oswaldo, o famoso Dula. Aqui também, aqui também conhece também. Vida conhece? Eu sou novo, moçada. Eu conheço, eu conheço, mas eu... É, velho, aí é velho. Eu conheço o lugarzinho. Se eu vim de 800 quilos, 99 quilos. 99 quilos? 99 quilos. 97. 97 quilos. Há quanto tempo isso, Dula? Já tenho um pouco de tempo. Mais ou menos? É, um tempo. Quarenta anos. Mais ou menos, quero. Quarenta anos, Dula. Eu estou com 60, né? É, você tinha 70 anos, 20 anos, né? É, Dula, mas... Há uns 20 e poucos anos, né? É, Dula, me diz uma coisa, hoje aqui a gente consegue pegar surubim de até quantos quilos? Mais ou menos. Nossa, se achando o local que eles estão habitando, é bem fácil de pegar uns bons. De quantos quilos, mais ou menos? Tem peixe grande, e aí, surubim de cinquenta, aí, quarenta, trinta, tem. Cinquenta, quarenta, trinta quilos? Tem. Tem muito. Beleza, Dula, eu não sabia que nós tínhamos tudo. É, Oxi. É ali mesmo, ó. Só aquela moita de manga ali, para chegar naquele barrancão, assim, para um lugar ali, tem uns peixe que, de vez em quando, eles saem. Eu mesmo ainda não vi, né? Mas o menino já viu. Correndo, correndo, assim, lá, assim, correndo para o meio d'água, daí para lá. Noveenta quilos? Daí para lá. Aí, por frente, por lá. É, naquele trecho, lá, naquela barreira branca ali, ó, ele mora, naquele trecho ali, ali, deve ter cada peixe, que é desse tamanho nosso. Noveenta quilos tem. Noveenta quilos tem. Peixe do tamanho nosso aqui, né? Maior, mas a quantidade de 80 foi maior que o cara. Tem, tem. Tem, tem. É, eu soube uma notícia agora em Januário, coisa de uns quinze ou vinte dias, que o cara pegou um peixe lá, que era maior que o pescador. Deve ter sido oito anos. Foi no Remancim. Foi no Remancim? É, no Remancim. Um mês atrás, mais ou menos, não? Foi exatamente. Uns quinze dias. Quinze a vinte, é. Pois é. No Remancim. No Remancim? É. Um abração aí para o meu amigo Zé Vicente. Vamos pescar um peixe desse aí, José? Já tem. É, é. Você conhece o Zé Vicente lá no Jatobá? Jatobá? Sim. É, conheça tudo, hein? Conheci. Cadê não? Pois é, o Zé Vicente não morre ainda não, está vivo. Jorge, Jorge de Maria Alice. Conheci. Zé de Orestes. Todos os meus amigos lá. Eu vendia peixe lá para Zé Furreca, antigamente. Zé Furreca, isso. Vendia peixe para ela, era direto. É, é. O Aristeu que comprava peixe aí, por favor. Uma lanchinha. É, é. O Dula, me diz uma coisa. Ontem eu andei num barco que tinha um aparelho que chama Sonar. Sonar? Ele mede a profundidade do rio, onde o barco está naquele momento. O radar não? É, o radar é bom. É porque radar é na terra, o que é na água chama Sonar, mas o funcionamento é o mesmo. É o mesmo. E eu me mostrando, Bida, inclusive eu filmei, e não vou publicar esse vídeo, num local, no meio do rio, 60 centímetros só de água. Com certeza. Lá em frente é onde a lancha do Marujo está, lá na moradinha. Nossa, você vai de pé até lá no meio, com água por aqui, com água por aqui, com água por aqui e pra cá. Ô, Bida, eu sei que tem 60 e tantos anos de beira do rio, de beira do Código. É Dulão. Hein, Dulão? Dulão. O que você acha que vai acontecer com esse rio, Dulão? Nossa, do jeito que está aí, está meio feio. Arraso, lugar... Acabando, não. Acabando, né? É um monte de areia. Areia vai só aterrando o lugar que o peixe mora, vai desarrar. Aterrando, o peixe vai saindo, caçando lugar. Tem vezes fica até no rádio. Traíra, pra que mais traíra que deu esse ano agora, depois que o rio vazou? Soltando, né, Dulão? Nossa Senhora, na rede, soltando, pegando a traíra desse tamanho. É mesmo? Ontem mesmo, eu parou a rede pra cular fora, pegou uma sozinha, mas era desse tamanho, a grossura. Dessa grossura, a traíra. Quase três quilos desse tamanho, nunca vi tanta traíra. Isso é sinal de que, Dulão? Só pode ser alguma coisa, que está mudando, porque o rio está muito baixo, muito seco. Está caçando lugar fundo e esconderijo, porque não tem... Eu estou preocupado. A fundura dessa fundura, você vai andando e a peça está enxergando no chão, bô. Traíra, peixão. O peixe que vai ficar, a vareia vai descendo e aterrando, aterrando os pau e aterrando o lugar que tem o peixe. Nossa. Hum. Complicado, né, rapaz? E daqui para o mês de agosto, setembro do ano? Olha lá em frente do Maruxo, lá já está tudo de fora. O lugar mais fundo é que é esse aqui, ó. O lugar mais fundo é que tem de curar. Aqui é o lugar que tem mais perna, é radonqueiro. Quantos metros dá de profundidade aqui em frente do roteador? Oito metros. Oito metros? Vem assim na beira aqui, dá uns cinco metros aqui. Oito metros, oito, dá uns oito metros. Aqui dá uns cinco metros. Lá na caia beira e barreira, lá está fino. Não, lá não faz da margem não. Dá mais. Lá não faz da uns oito metros. Dali de nós para... É. Oito metros. De seis, sete e oito. Dulo, me diz uma coisa. Por que que o rio, na sua opinião, por que que o rio está assim cheio de tanta areia? Mas é barreira. Nantamento, não é casa, né? A barreira caindo. Caindo, mas é só areia. Só tem um monte de barra assim, de fora a fora, e embaixo a areia é fochinha. E essas barreiras estão caindo tanto assim, por que, Dulo? Faz da água que vai batendo na areia e a areia vai fugindo. Desmatamento. Desmatamento. E vai descaindo e não tem árvore. No velho de rio quase separado, está tudo pelado. Tem lugar que não tem nada. Desmatamento. Está desse jeito aqui. Desmatamento, não é, Dulo? Desmatamento. Pessoal não quer acreditar que isso é terrível para o rio, que isso mata o rio. Eu conheci aquilo lá, daquele lado do Mectar hoje. Olha só a casa. Ali não tinha casa nenhuma. Não é, Dulo? Não tinha nada, daí acabou derrubando os pau. Olha só a casa. Ali agora está uma riqueza para comprar um lote ali, um peraço de lote aqui no rio. 50 mil, 30, 40, ninguém, ninguém que conta, que era um mil, quinhentos, era quinhentos na época, passou para mil, passou para dois, dois e meio. Desmatamento. Desmatamento acabou. Tem casa aí que parece, tem casa que nem todo mundo tem aí nessa mesa, rio aí na beijo rio aí. Só tem prédio, tem casa, pesada. Está achando que o rio não vai vir para poder derrubar aquilo lá, aí é perigoso. Mas Deus abençoar que vence. Tem uma, tem uma casa de uma fazenda aqui na frente, na boca da ilha do Amargojo e o rio derrubou mais da metade dela, uma casa imensa, né. Ali eu pescava ali direto, eu falava com o menino, a beira vai derrubar essa casa. Não vai, 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 não vai lá do Paulinho. Paulinho, é em frente, olha o... Ali é o bichado, o Amargojo, em frente do Amargojo lá, na ponta da ilha do Amargojo, lá mesmo. Na ponta do Amargojo, exato. Arrancou tudo, lá só vê um pedaço de tijolo, pé, caindo, filha. Eu tava na época, eu pescava ali direto. Só vê as pessoas, pô, não acredita, né. Não acredita. Ali do outro lado é a mesma coisa. Exato. Ali mesmo, ó. Tem umas casas ali, uma terra, uns barracos ali, a barreira já tá chegando lá naquele Paulo Grão, que era lá longe, um lado. É. Tá comendo ali, olha, passa a laberança, vê-me. Mas Deus abençoa, essa, essa aí aqui é a trouxa, essa marquinha ali. É, aquele dia, aquele dia. Aqui era uma colônia sozinha. E você não pegou o Focomão de Guedes? É aqui. Parceiro. Foi o Focomão de Guedes, esqueceu. Eu pegou o Focomão de Guedes, foi ali ó. Esse aí. Nesse canto aí, nós armamos a rede e Guedes. Que escolheu, foi seguir, parceiro. Guedes foi pra rua. Pegou, roubou. Guedes, negócio de dormir na rua, nós fomos lá e... Nós, um colega meu, nós armamos a rede. Quando foi de manhã, você chegou lá e tinha dois Focomão. Que era desse tamanho. Escolheu um. Eu falei, nós não vamos dar a Guedes esse Focomão não. Guedes treita a nós. Nós não vamos dar. Aí nós... Quando o motor veio zoando, eu plantei esse Focomão lá no barranco. Joguei o outro no carpinho. Quando ele encostou, veio o Focomão descendo no barranco. Chegou. Eu falei, o que que é isso aí? Eu falei, o Focomão nós jogamos pra esconder. Pra esconder? Pra esconder pra não dar nada aí. Ele tá roubando. Ele tá roubando. Desse tamanho. Aí veio um Focomão no carpinho. Descendo no barranco. Ele falou, mas menino, o que que é isso aí? Eu falei, eita gato, como pessoal do Focomão chegou. É uns alterados não. Eu falei, é um alterado, é cobre, cobre, cobre do Focomão. Estou dando. Focamos uns 8 kg para o outro era de uns 5 a 6 kg. Olha, nós entregamos o Focomão. Ele tá ali ó. Ele tá ali. Ele tá encontrando ali. Foi um prazerão conhecer você. Falou, já obrigado. Depois nós vamos vir aqui com o tempo. Com certeza. Para a gente conversar mais um bocado. Deus abençoe ficar vivo. Porque hoje nós estamos meio com pressa. Com certeza. E aquilo lá não tem pressa não. Aquilo lá eu sei que não tem. Ele tá lá bebendo cachaça com limão, mel e alho. Pois, então não tem pressa. O que que a gente faz? Eu vou depois da manhã para ver se tem. O que que a gente faz com o Guedes para ele parar com essa cachaça? Ali agora não tem jeito. Ele não para não. O cigarro falou mais. Guedes tem limão e o alho. Então tá bom. E é isso aí moçada. Ficamos por aqui hoje. Esperando que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Obrigado por estarem conosco. E até mais ver. Valeu.